Eles também estão na linha de frente do combate à Covid-19. São os coletores de lixo que recolhem diariamente as milhares de máscaras que são jogadas fora, muitas já contaminadas. Por isso, desde o começo da pandemia, esse pessoal tem trabalhado com receio. Muito medo. Você tem que chegar em casa e já praticamente já correr pra água já, porque a roupa já vai daquele jeito. Máscara, 80%, 70% nós pegamos máscara no lixo. Por lá que você vê, é máscara no lixo. Então, a pessoa não está decando legal a máscara. Esse coletor diz que já pegou várias doenças por causa do lixo descartado de forma errada e suspeita que recentemente teve a Covid-19. Já peguei dengue, já fui suspeito de corona, porque a dengue eu acabei de almoçar e fui fazer quilo deitado na calçada fazendo quilo, e já veio o mosquitinho tico. Segundo os próprios coletores, o problema é que nem mesmo a população sabe direito qual é a maneira correta de se descartar as máscaras usadas. A gente não orienta no sentido de colocar recados no lixo ou embalagens diferentes. Desde que esse lixo seja condicionado em embalagens resistentes, em embalagens que não rasguem durante o manuseio do coletor ou do gari, já é o essencial para proteger a saúde dele. Essa infectologista diz que os coletores precisam ter os mesmos cuidados que todo mundo. Usar máscara todo o tempo, sem retirar, para proteção da boca e do nariz. Higienizar as mãos todo o tempo. Eles, no caso, que usam luvas o tempo todo, após a retirada da luva, realmente lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel a 70%. E as roupas que usam antes de chegar em casa, já tirar em uma área suja, para que não contamine a casa toda, tomar banho logo após adentrar a casa e lembrar sempre que nós todos temos que limpar as maçanetas de casa, porque também essas maçanetas ficam muito contaminadas, com álcool a 70%. Para ajudar no combate à doença e também trazer mais segurança para esses trabalhadores, a Comurg tem intensificado a entrega de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como é o caso de hoje, onde esses trabalhadores estão recebendo novos uniformes, luvas, botas, máscaras e também álcool em gel.